Opa, e aí galera? Aqui é o grande maestro Evandro Barbosa e hoje nós vamos para o segundo episódio do desafio de 800 a 2500 de rating no chess.com. Primeiramente, eu queria agradecer as centenas de comentários que eu recebi no primeiro vídeo do desafio, com sugestões e ideias para o formato aqui do desafio. Eu fiquei bem contente de receber todos esses comentários e eu quero dizer aqui que o desafio vai continuar e eu vou contando com a ajuda de vocês aqui nos comentários para conseguir encontrar o melhor formato para o desafio. Então, eu aceito todas as sugestões até que a gente chegue no formato ideal, beleza? Inclusive, eu criei um grupo no Telegram, é um grupo do canal que eu tento mandar um conteúdo e dicas todos os dias nesse grupo do Telegram e eu vou fazer várias enquetes para ir ajustando o formato aqui do nosso desafio. Para quem quiser entrar no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição, beleza? Bom, então bora lá, vamos dar sequência aqui ao nosso desafio. Eu estou aqui no chess.com com o nick Desafio Canal GM. Então, para quem perdeu o primeiro episódio, é só assistir o vídeo anterior. A ideia é que eu criei uma conta no chess.com e eu vou ir subindo o rating de 800 até chegar em 2500 e ir explicando aqui as análises durante a partida, quais são os erros que os jogadores costumam cometer nessas faixas de rating e eu vou explicando como que é possível fazer para melhorar e para subir o rating também e ir passando essas faixas de rating. De repente, você pode estar em um dos níveis que eu vou passar aqui no chess.com. Bom, então vamos lá, eu vou lançar aqui o desafio, vou colocar para jogar. Beleza, eu já lancei aqui o desafio. Então, eu vou jogar uma partida de 3 minutos. Eu ainda não defini qual vai ser o melhor formato, se é 3 ou 5, mas por enquanto vamos com 5. Então, vamos lá, eu joguei E4, ele jogou E5, cavalo F3. E aqui o meu adversário faz Dama H4. Uou, eu acho que ele queria dar um mate pastor, ele já abandonou, inclusive. É, vamos jogar outra então, né? Essa aqui não valeu, vamos para a próxima. Bom, vou jogar E4. O que eu comentei no outro vídeo é que nessa faixa de rating de 800, os jogadores costumam cometer muitos erros relacionados aos princípios básicos do jogo na abertura. Então, desenvolvimento, o controle do centro, segurança do rei, a questão dos tempos também. Bom, aqui ele jogou uma Petrofi e eu vou jogar com o cavalo C3, vou defender aqui o peão de E4. É possível tomar o peão de E5 também. E aqui ele faz o lance Dama E7, que já é um lance estranho, né? Ele vai contra os princípios do jogo na abertura. Agora, ele vai ter dificuldade para atirar o bispo de F8. Eu vou seguir desenvolvendo aqui, normalmente. Então, Roque. Bom, beleza. Aqui é, novamente, ele mexendo com a mesma peça, né? Então, vai dar problema aqui para ele. Eu vou jogar tomando em D4. Então, assim, na abertura não é bom ficar mexendo a mesma peça mais de uma vez, porque pode ficar atrasado no desenvolvimento. Eu vou jogar cavalo D5 aqui. A minha ideia é tentar abrir a coluna E para explorar o rei no centro. E olha só, aqui ele já vai levar um tático, né? Ele jogou dama por E4, que não pode, porque agora eu faço torre E1, cravando a dama. Então, além dos princípios do jogo na abertura, fica claro que nessa faixa de rating, os jogadores erram bastante na tática também, né? Questão de conhecer os temas táticos. Então, aqui ele jogou esse dama por E4 e já permitiu uma cravada, né? Bom, então, agora ele jogou rei D8. E, bom, eu vou jogar aqui com D3 mesmo. Colocar o meu bispo para jogar. Aí, bispo D5. Agora é hora de converter a vantagem, né? Então, como eu tenho um material a mais, eu posso usar essa vantagem material ou para um ataque. Ou então, eu posso ir trocando todas as peças que eu vou conseguir ganhar o final, né? Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo dar mate logo aqui. Que, de repente, dá para jogar outra partida, né? Então, ele jogou aqui bispo B4. Eu vou jogar dama E5. Ameaço aí bispo G5. E agora... Vamos ver, vamos ver se ele vai levar mate logo aqui. Que aí a gente já vai para a próxima, né? Então, assim, a ideia é ir mostrando para vocês esses erros que os jogadores cometem nessa faixa de rating, né? Então, aqui dama por E8, mate. Então, vamos para outra aqui. A variação de rating aqui ainda está um pouco alta. Porque eu ainda não joguei tantas partidas nessa conta. Então, por isso que está variando bastante. Mas vamos aqui para uma próxima. Então, assim, no chess.com, quando você começa a jogar, a variação de rating é muito grande. Então, depois vai ajustando. Essa variação vai ficar menor. Bom, então vamos para outra partida aqui. Eu joguei a 4 de novo. Impressão minha é que eu joguei todas de brancas, né? Era para ter invertido aqui, ter jogado alguma de pretas. Vamos lá. D4. Cavalo C3. E aqui vamos ver qual abertura que ele vai jogar, né? Então, ele vai jogar uma pique aqui. Que é essa defesa que joga com D6, G6 e bispo G7. Então, eu vou jogar aqui com G3. Eu vou jogar de um jeito bem sólido. Fazendo fianchetto. Bispo G2. Agora, esse lance E6 dele já foi um pouco estranho. Mas está tudo bem ainda. Nada grave, né? Olha só, ele já jogou bem melhor aqui. É um jogador de 974 de rating. Então, ele desenvolveu as peças. Não jogou da maneira mais precisa, assim, a abertura. Mas ele já colocou todas as peças em jogo. Só que agora, depois de E5, ele deveria ter voltado esse cavalo para D7 ou para E8. Aqui ele não percebeu que depois de G4, o cavalo vai ficar sem casas. Então, novamente, a gente vê a questão da tática aqui. É, que ele não viu que a peça estava com poucas casas. Como que é possível melhorar essa parte da tática, pessoal? Para quem está nesses níveis aqui de rating com 800, 900. Quanto mais exercícios de tática fizer, melhora essa visão de golpes táticos, peça em defesa. Por exemplo, aqui ele deu a dama em G5. Eu vou jogar bispo por G5. Então, quanto mais exercícios fizer, melhor fica essa visão do tabuleiro, essa visão tática. E tem um site muito legal que chama Chess Tempo, que é possível fazer esses exercícios de tática lá. Então, inclusive, eu fiz um vídeo há um tempo aqui para o canal, fazendo exercícios no Chess Tempo, mostrando como funciona esse site. Então, ele é muito bom para esse treinamento. Bom, então aqui, estamos com 901 de rating aqui na conta. Está subindo muito rápido o rating ainda por causa da variação. Talvez eu tenha que jogar mais partidas para voltar um pouco o rating aqui depois, para ficar mais um tempo nessa faixa de rating. Mas vamos lá, vamos jogar mais uma partida aqui então. Então, essa vai ser a última dessa nossa sessão aqui, de 800 a 2500 de rating, o segundo episódio. Então, aqui 853 de rating tem meu adversário, ele começou com E3. Eu vou jogar D5, vamos pegar o centro. E5. Então, como ele não lutou pelo centro, eu vou colocar os meus dois peões no centro. E aqui, ele já faz um lance super estranho, desenvolvendo a dama muito cedo. Então, isso não é legal, é um lance que vai contra os princípios do jogo na abertura. O cavalo no canto também. Então, entra de novo naquilo que eu falei dos princípios básicos do jogo na abertura. É muito importante para quem está nessa faixa de rating e notando isso na hora de jogar a abertura. Então, por exemplo, eu coloquei os peões no centro, desenvolvi os cavalos para o centro. Enquanto isso, meu adversário, ele está perdendo muitos tempos aqui. Então, eu vou aproveitar para desenvolver o bispo já ganhando tempo em cima da dama. Ele mexeu com a dama cedo, mexeu duas vezes com a mesma peça. Ele vai perdendo muitos tempos aqui. E eu já vou conseguir vantagem. Por exemplo, aqui eu vou jogar com dama d7. Vou colocar mais uma peça em jogo. Então, aqui ele atacou o meu bispo. Eu posso voltar o bispo para f5. A dama dele está com poucas casas. Pode ser um tema tático em algum momento. Então, ele já tem que tomar alguns cuidados. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha, jogou com o bispo b5. Tudo bem. Vou jogar bispo d6. Já estou de olho ali na dama dele. Defendi o peão de e5 também. Então, b toma c6. Já tem uma vantagem posicional, que é a vantagem do par de bispos aqui também. Já é um pouquinho difícil de jogar de brancas. Aí ele joga a dama f3. E agora? O cavalo ficou sem casa. Eu posso jogar aqui h6. E já não tem mais casas para esse cavalo. Novamente, questão de tática e princípios básicos do jogo na abertura. Então, pelo que eu vejo, nessa faixa de rating, eu imagino de 800 até 1000 de rating. Esses são os principais erros. Então, para quem está nessa faixa, tenta treinar bastante, fazendo exercícios de tática. E também tentando dominar melhor os princípios do jogo na abertura. Prestar bastante atenção nisso. Então, desenvolvimento, controle do centro, lutar contra as ideias do adversário, é importante também. Colocar o rei em segurança e prestar atenção nos tempos. Então, olha só. Coloquei todas as peças em jogo. Tem uma peça a mais aqui também. Agora ele me deu mais uma peça. Vou jogar bispo por c2. E agora vamos lá. A parte de converter a vantagem, eu tenho que trocar peças. Ou então, usar o meu material a mais para transformar em um ataque. Então, aqui... Bom, vou ganhar mais material com o bispo d3. E ele foi lá buscar um peão lá em a7. A dama ficou muito longe. Ele vai acabar levando um ataque de mate agora. Não colocou as peças em jogo também. Bom, e agora eu vou jogar um cavalo g4. Já ameaçando dama por f2 mate. E ele levou o dama por f2 mate. Galera, então olha só. Chegamos aqui a 918 de rating. Então, a variação está muito alta. E aí, a primeira coisa que eu quero saber aqui de vocês. Se vocês puderem me ajudar aqui nos comentários. É se eu devo seguir com essa variação de rating. Vou subir no rating já. Ou se eu devo, de repente, jogar mais algumas partidas. Para a variação diminuir. E daí, depois, eu continuo. Que normalmente varia de 10 pontos em 10 pontos. Cada partida. Aqui está variando mais. Aqui 17. Mas eu imagino que nas próximas partidas. A variação vai diminuir bastante já também. Beleza? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do segundo episódio do nosso desafio. E tenham aprendido também um pouco mais sobre como melhorar. Galera que está aí nessa faixa de rating. Então, focar bastante em exercícios de tática. Conhecer os temas táticos. E também nos princípios básicos do jogo na abertura. Beleza? Então, é isso aí, galera. Se ficou alguma dúvida aqui. Deixa nos comentários que eu vou tentar responder todos. Beleza? Bom, então é isso aí. Vamos encerrando por aqui. E até o terceiro episódio da nossa série. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.